E aí 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 Tais a ver todos já Enquanto vejo todos já estou aqui a morrer Pfff 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 Blinkies Sim Eu quero comprar alguns blinks para a minha festa A pizza é extra familiar, seu idiota Vincent Tu realmente vieses da minha festa Hum É melhor do que lutar contra a Sparrow Olá Bem-vindo à minha festa Pfff Olá O presidente aqui na minha festa Olá Cactuar Eu estou aqui porque eu Adoro festas Ok Mas a tua capa 47 Não é prometido aqui Damn Olá Oh meu Deus Tu és o teu de CHC Olá meu Estou aqui só para comer bolo E encontrar novos amigos Eu sou o teu maior fã E eu adoro as tuas animações em flash Do que é que estás a falar? Eu já posso entrar agora E quando ele chamou-me ou alguém Eu ataquei E depois ele disse Oh meu Deus não Não comente minha carne E depois o pelo caçado Eu fui lá chorar com um bebê E depois chamou o caixão E te rogou a minha 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 Ok Vou ir à festa Mas que é isto? Estamos a treinar a nossa dança Mas o quê que Diogo CHC continuar está a fazer? Ele está a treinar para ser DJ. Eu só quero dar uma festa de anos normal. E eu não preciso da vossa ajuda. Raios, tantas pessoas na minha festa, quem convidou-os? Achas que eu devo convidar o Sonic também? Ele morreu no Flinkistos. Mas que é isto? Isto é uma festa privada, tu tens convido. Isto é a minha casa, a minha festa. Quietos, quem fez a minha festa, uma discoteca? Foi a minha ideia, a festa não é? Agora, que quero me ensinar a pensar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.